Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamo nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima, pede madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E aí, néx, é o barato Gata, gata, gata Gata, gata, gata Gata, gata Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiel Gata, 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 gata Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero perder ese fuego Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Hey, oi Hey, oi Hey, anex Hello, parado Danza Kuduro Hey, anex Hello, parado Danza Kuduro Me not working hard Yeah, right Picture that With a Kodak Or better yet Go to Times Square Take a picture of me With a Kodak Took my life from negative To positive I just want y'all to know that And tonight Let's enjoy life Pitbull Naya Neo That's right Tonight I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Don't care what they say Or what kids they play Nothing is in life Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you today I want you today Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Fuck your bears tonight Cause tomorrow I'm off to do battle With one for a princess But tonight I can make you my queen And make love to you endless It's insane the way The name Rowan Money keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing So keep flowing I got it locked up Like Lindsay Lohan Put it on my life baby I'm gonna give you a ride baby Can't promise tomorrow But I promise tonight That I'll die Excuse me Excuse me And I might drink a little more Than I should Tonight And I might take you home With me if I could Tonight Baby I'ma make you feel So good tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I won't love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Can't let me see All my kids will be Nothing is enough tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you to stay Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Reach for the stars And if you don't grab me Let me just fall on top of the world Think about it Cause if you slip I'm gonna fall on top of your girl What I'm involved with Is sleeping in the Masons Baby baby And it ain't no secret My family's from Cuba But I'm an American I don't get money like secrets Put it on my life baby I'll make you feel right baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Darling Excuse me Excuse me And I might drink a little more Than I should Tonight And I might take you home With me if I could Tonight And baby I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I will love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight And what they say Oh my god Nothing is enough Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you to stay I want you to stay Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Excuse me Excuse me And I might drink a little more Than I should Tonight And I might take you home With me if I could Tonight Cause baby I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow 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 Nossa Nossa Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego Ei Um sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa 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 Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai Se eu te pego Ai Ai Se eu te pego Eu te pego Ai Se eu te pego Se eu te pego Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, 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 hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tchau. 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 Gustavo Lima e você. Tchau. 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 Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtir e são que hoje vai rolar. Gata me liga mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada dança. Vou lá até o sol ganhar. Gata me liga mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada dança. Vou lá que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche. Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Bolar até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima, pede madrugada dançar Bolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer que pegue a Gata me liga, mais tarde tem balada E aí você realmente muito bom e atingiu. Você realmente muito bom e atingiu. Você tem uma pergunta sobre isso? Nós estamos chegando e jogando. E a gente passando, ele é muito bom. Parum, meu amigo, obrigado. A gente tem um jogo para fazer isso. É uma coisa mais boa. Você tem alguma coisa que você tem? Nós temos o que dizer aqui. Obrigado por ter que ativerem. Obrigado por ter que ativerem.